A cada ano a história se repete. Milhares de pessoas aproveitam o feriadão de Corpus Christi para viajar, aumentando muito o trânsito nas principais estradas do país. Historicamente, o movimento é 70% maior que o normal no início do feriado, entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, e dobra na tarde de domingo, quando a maioria inicia o retorno para casa. Para a Polícia Rodoviária Federal, a época é de muito trabalho. E neste ano, o fator Copa do Mundo também alterou a rotina da PRF em Santa Catarina. Em função da Copa do Mundo, nós deslocamos em torno de um quarto do nosso efetivo para as cidades-sedes, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, etc. Então, nós vamos fazer essa operação Corpus Christi, vamos reforçar o policiamento, mas de uma forma um pouco mais modesta, um pouco mais simples do que nos anos anteriores. De qualquer forma, em função dos acidentes graves que vêm ocorrendo no interior do Estado, principalmente na BR-282 e 470, nós vamos dar prioridade a essas rodovias, fiscalizando não só com a presença, parando os veículos, principalmente à noite a questão do problema da embriaguez, como durante o dia e à noite com radares, porque o excesso de velocidade é causa direta de mais de 20% dos acidentes. Na operação Corpus Christi do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal catarinense registrou mais de 5 mil imagens de carros trafegando em alta velocidade. Também foram registrados quase 300 acidentes, com mais de 150 feridos e 9 mortos. Para garantir uma viagem mais segura, os motoristas devem seguir algumas recomendações. A primeira coisa que a Polícia Rodoviária Federal recomenda é que as pessoas procurem viajar durante o dia. Viajar à noite não tem tanta fila, mas tem a questão da restrição de visibilidade. Então, viaje durante o dia. Utilize o cinto de segurança, o motorista e todos os passageiros. Mantenha os faróis acesos, mesmo durante o dia. E, dentro do possível, planeje a sua viagem para fugir do horário de pico. Então, quem puder já viajar na quarta-feira pela manhã, não deixar para viajar na quarta-feira à noite e na quinta-feira de manhã, viaje antes para chegar no seu destino tranquilo. E a volta do feriado, no domingo, quem puder também, saia já no domingo de manhã, retornando para casa. Porque, no domingo à tarde, início da noite, deve haver formação de filas em alguns trechos do Estado. Segundo o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, em caso de acidentes, denúncias ou outras informações, o cidadão pode ligar para o telefone 191, que atende 24 horas por dia, todos os dias da semana. Graziano também orienta os motoristas a tentarem evitar, durante este feriadão de Corpus Christi, os trechos mais complicados das rodovias do Estado. Nós temos aqui na BR-101, o pior trecho em termos de congestionamentos deve ser a região de Laguna. Ali é um problema bastante sério que nós temos, nos dois sentidos, tanto no início quanto no final do feriado. Nós temos também o problema no Morro dos Cavalos, que inclusive está em obras, para a construção da quarta faixa, é um trecho de pista simples, e essa transição, pista dupla para pista simples, sempre gera congestionamentos. A região entre Itapema e Balneário e Camboriú é uma região que, mesmo sendo toda duplicada, já apresenta filas em todos os feriados. A BR-280 de São Francisco do Sul para Joinville, no domingo à tarde, deve apresentar também congestionamentos, inclusive, nos últimos feriados, chegamos a ter quase 30 quilômetros de fila, é uma região bem complicada. E, na sequência, a BR-470 de navegantes para Blumenau, o pessoal do Vale do Itajaí, vindo no início do feriado para a praia e, no final do feriado, eles retornando para o Vale.